Olá, muito bom dia, bom dia Laís, bom dia Rodrigo, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Cidade e quem vai trabalhar com o mesário nessas eleições tem até o dia 26 de agosto para solicitar a transferência temporária do título de eleitor. Mas essa transferência não é exclusiva apenas para mesários. O servidor do Tribunal Regional Eleitoral, o Tarceni Tiago, conta quem pode e onde fazer essa transferência temporária do título. Atenção você colaborador da Justiça Eleitoral que foi convocado para trabalhar nas eleições desse ano. Até 26 de agosto você pode solicitar a transferência temporária do título para votar na mesma sessão em que for trabalhar. Então você mesário, mesária, secretário, presidente de mesa ou administrador de prédio tem até 26 de agosto para procurar o cartório eleitoral mais próximo e solicitar a transferência temporária do título de eleitor para votar na mesma sessão em que foi designado para trabalhar ou no mesmo local de votação em que será administrador de prédio. Quem trabalha na área de segurança e da saúde e estiver de plantão no dia das eleições também podem solicitar a transferência, como explica Tarceni Tiago. E você eleitor que esteja de serviço no dia das eleições e distante do domicílio eleitoral, como profissionais de saúde, policiais civis, policiais militares, policiais federais e rodoviários federais e integrantes dos corpos de bombeiros, também podem pedir transferência temporária do título para a sessão eleitoral mais próxima do local de trabalho. Nesse caso o prazo vai até 18 de agosto. Além disso, eleitores com deficiência física ou mobilidade reduzida também podem pedir até 18 de agosto transferência temporária do título de eleitor para votar em sessões com acessibilidade. Ouvimos Tarceni Tiago, servidor do TRE. Lembrando que o prazo para quem trabalha na área de segurança e saúde é até 18 deste mês. Já mesários e as pessoas convocadas para o apoio logístico, o período para a transferência é até o dia 26, também deste mês de agosto. Lucas Medeiros, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.